E aí galera, e aí galera, e aí galera, e aí, e aí, e aí, eu vou mandar, não, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar pro YouTube. Ah! Escavou ali. E aí, escavou ali. Eu tô subindo. Encaro, 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 encaro. Encaro, encaro, encaro. Encaro, 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 encaro. Encaro, encaro, encaro. Encaro, encaro. Olha aqui galera Ah, eu acho que eu vou terminar o vídeo O cara pegou e fez assim, fez assim ó, fez assim ó, fez assim ó, fez assim ó Um falhão, um falhão, um falhão, um falhão, um falhão, um falhão, um falhão Cadê o Davi, hein? Ah, mano, um falhão Tá, vamos lá Ô Davi, esse é o Miranha Passa o teu cu Levou Pronto, encavado, filmado O cavalo não me dá Cadê um tapo na perna dele? Vai aparecer no YouTube Vai aparecer no YouTube Olha, vai aparecer no YouTube Vai aparecer no YouTube Vai passar nos podcasts E aí Vai aparecer no YouTube Vai aparecer no YouTube will catch no YouTube Lala, lalala O Demê, tá fazendo o que? Cadê o Davi? Tá ali o Davi É o seu Você é o segundo e dois é maior que um Gente, eu acho que eu vou mandar pro Youtube Gostei gente Falou